Abraão experimentou anos difíceis de espera pelo herdeiro, até que finalmente Isaac nasceu, como vimos em Gênesis capítulo 21. Abraão viu seu filho crescer e certamente desfrutou de cada momento. Mas, num certo dia, Deus se aproximou dele e lhe disse, Quero que me ofereça seu filho como sacrifício. O que você faria diante de um pedido assim? Amigos, Abraão tinha 120 anos de idade, quando Deus lhe fez o pedido. Pense bem, Abraão esperou 25 anos até Isaac nascer, esperou vários anos até Isaac crescer, e agora Deus pede Isaac a Abraão em sacrifício? Parece que Deus está contra Deus. Parece que a sua exigência está contra as suas promessas. Abraão, imediatamente, começou a obedecer. Não temos detalhes na Bíblia sobre a agitação do coração do velho pai, enquanto ele viajava com seu amado Isaac para realizar um ato tão, mas tão complicado. Abraão estava prestes a matar Isaac no altar, quando Deus finalmente interveio para afirmar que seu servo temia a Deus e para oferecer um carneiro substituto para tomar o lugar do menino. Deus novamente confirmou a sua aliança com Abraão. O percurso de Berseba a Moriá era mais ou menos de 80 quilômetros. Foram três dias de viagem, tempo suficiente para Abraão sentir uma martelada na consciência a cada passo que dava. Mas ele não vacilou, e sua prontidão em andar pela fé revelou-se inabalável. Há muitas preciosas lições nesta história impressionante. Uma delas é que a fé exige obediência inegociável. Abraão deveria oferecer Isaac em holocausto sobre um dos montes que Deus lhe mostraria na terra de Moriá. Abraão não discute com Deus. Abraão não adia decisão. Ele obedece prontamente, sem questionar, por entender que Deus era poderoso para ressuscitar, se fosse necessário, o seu filho. Sem fé, esse ato é loucura e paranoia. Sem fé, o gesto de Abraão é um atentado criminoso. Sem fé, Abraão é um homem cruel, não um herói. Um carrasco sem coração, não um gigante de Deus, mas a fé. Embora seja uma expressão de plena confiança, exige plena obediência. E isso pode ser muito complicado. Esse episódio impressionante aponta para o maior gesto de amor da história. O amor de Deus pelos pecadores. E a dádiva de seu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. De acordo com o teólogo William Macdonald, talvez nenhuma cena na Bíblia, exceto o próprio Calvário, é mais pungente do que essa, e que nenhuma história prefigura de forma tão vívida a morte do único e amado Filho de Deus na cruz. Finalmente, amigos, neste episódio, vemos que quando sabemos quem é Deus, devemos estar dispostos a oferecer tudo a Ele, até aquilo que mais valorizamos nesta vida. E você? Está disposto a entregar tudo a Deus? Deus, faça isso. Caminhe pela fé. E Deus vai abençoar você. Um ótimo dia.